E aí galera, beleza? Hoje vamos trocar ideia sobre o que rolou, sobre alguns detalhes do que rolou no desafio do Caminho da Fé que a gente fez há uns 3 dias atrás. E lembrando que o documentário total, o documentário oficial, vai ao ar dia 26 desse mês, ou seja, domingo que vem, às 6 da tarde, a gente vai colocar o documentário ao ar. Então não esquece, já aciona as notificações, tem o sino na home, você acionando essa notificação, você vai receber esse documentário em primeira mão pra você assistir e já te adianto, velho, o negócio ficou animal. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco do que rolou nesse desafio de pedalar 300 km, 8 mil metros de subidas acumuladas em 21 horas totais. Foram 17 horas e meia em cima da bicicleta e 21 horas totais. E vou explicar o que a gente comeu, como que foi, que tipo de planejamento a gente fez, como é que a nossa bicicleta, a bretelic, muita gente perguntou qual era. Então vou começar agora, falando esses detalhes pra vocês. Primeiro de tudo, a gente teve a honra de conhecer um dos criadores do Caminho da Fé, que é o Sr. Almiro. O Sr. Almiro foi o percursor, na verdade, ele que criou o caminho, fez toda a rota. A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia legal com ele e ele explicou bastante coisa. E logicamente que isso vai estar tudo lá no documentário, dia 26. Toda a fala que ele explica, por que que teve essa ideia, quem que ajudou ele, vai estar tudo no documentário. Só tô adiantando pra vocês aqui. Sobre o caminho, ele originalmente começa em Águas da Prata, na cidade de Águas da Prata, em São Paulo, e termina em Aparecida também em São Paulo. Mais especificamente, termina na Basílica, que é a famosa Basílica lá da Santa Nossa Senhora Aparecida. E o caminho, como eu disse originalmente, porque começa realmente em Águas da Prata. E são 300 quilômetros com 8.200 metros de subidas acumuladas. A gente fez as contas e são 12 grandes e difíceis subidas durante o caminho. E sobre a ideia do projeto, era realmente divulgar mais o caminho, que é um caminho bem legal. A gente já fez muitas vezes, e aqui o pessoal de Pirescaba é apaixonado por esse rolê. Sim, divulgar o caminho. E também a gente botou como objetivo fazer o caminho em menos de 24 horas. Ou seja, não fazer longas paradas. Porque a gente já fez em 3 dias, em 4 dias, e a gente resolveu fazer em uma vez só. Então a gente falou, 24 horas a gente tem pra fazer os 300 quilômetros do caminho da fé. Sobre o planejamento durante o caminho, a gente teve o auxílio, a gente teve o suporte do Ricardo Simons. Que é o nosso coach que trabalha na Bioeco Sports e já acompanha a gente. Eu falo a gente, Pedrão, eu, já há muito tempo. Desde 2016 que os caras montam planilha pra gente, acompanham a gente de perto. E essa evolução que a gente teve foi graças aos caras. Cara, e o Simons, ele fez uma planilha com tudo certinho do que tínhamos que fazer durante o caminho. Em relação a tempo de pedalada, quantidade de comida, média horária de pedal, potência que a gente deveria fazer de força no pedal pra gente não quebrar durante todo esse tempo de pedal. Então, a tabela que tá aqui no vídeo que vocês estão vendo, ele fez e seguimos a risca pra que desse tudo certo. E sim, deu tudo certo. Como vocês podem ver aí na tabela, tem até os horários de parada e a cidade que a gente deveria parar pra comer e dar uma breve relaxada. Essas relaxadinhas que a gente teve ali de 20, 25 minutos, meia hora, foi essencial pra gente não quebrar, não sobrecarregar o nosso corpo e pra gente conseguir finalizar o rolê bem. Sobre alimentação, a gente focou em coisas simples e de fácil digestão e absorção pro nosso corpo. Então, a gente fez pequenos wraps, esse recheado com frango. Esses rapidez que vendem no mercado, a gente fez um recheio de frango, fizemos uns wraps e a gente comeu durante o caminho. Essa foi uma refeição bem principal, que a gente poderia mastigar, então tinha que ter uma coisa mastigável. Além disso, gel de carboidrato, malta dextrina, whey, chocolates, energéticos, Coca-Cola e muita, mas muita água durante o pedal. Sobre as nossas bikes, não fizemos nenhuma alteração nela. Então, por exemplo, o Pedrão e eu, a gente usam a Coroa 34. Muita gente manda mensagem, fala, nossa, vocês vão sofrer, que é difícil, tal, tal, tal. Fala, não, vamos de Coroa 34, que dá, dá sim. Até porque a gente tá usando o K7 com 52 dentes atrás, então tinha bastante marcha ali, tinha um range bem legal pra gente poder utilizar. Nas subidas longas, tipo a luminosa, cara, 52 do começo ao fim, não tem jeito. Eu não mudei nenhuma configuração, fui com o canal de retrátil, mantive os pneus 2.4, modelo booster da Kenda. Então eu fui com a minha bicicleta, do mesmo jeito que eu ando no dia a dia, eu fui pro caminho da fé. Muita gente também perguntou, a gente recebeu muita pergunta no Instagram, que tava todo mundo acompanhando, sobre os nossos selins. Os dois selins são iguais, é da Fizik, modelo Vento Argo. Então é um selim bem confortável, ele é um selim um pouco mais largo na traseira, não é muito fino, como se usa na Households, ele é mais largo, então você acomoda bem o bumbum ali. Outra, cara, pergunta que bombou, acho que foi a campeã de todas, foi sobre os bretelles que a gente usou. A gente tava com dois bretelles iguais. Inclusive eu tô com o bretelle aqui pra mostrar pra vocês como é que é esse bretelle. Esse bretelle é da marca Asus. Essa marca Asus é uma marca suíça. É uma marca que inclusive quem usa esse bretelle aqui é o Nino Schurter. Qual que é a diferença desse bretelle? Cara, tudo nesse bretelle é diferente do que a gente tá acostumado a olhar nos outros bretelles. A costura desse bretelle, a modelagem desse bretelle, o tecido, a almofada que é utilizada nesse bretelle. Cara, tudo feito pra encaixar no seu corpo. Como vocês podem ver, velho, olha só, aqui vocês conseguem enxergar bem que não tem costura aqui no forro. A costura fica escondida. Diferente do que a gente vê na maioria dos bretelles por aí, a costura fica amostra. E isso faz com que tenha assadura. Porque a costura fica atritando com a sua virilha, com a sua bunda. Isso pode ocasionar a assadura. E esse bretelle, olha só, é escondido a costura dele. Então, não tem costura amostra. Outra coisa, o tecido dele é muito leve. São vários tecidos. Eu acho que, se eu não me engano, são 5 ou 6 tecidos diferentes em um bretelle só. E a forma dele, cara, não fica nem larga e nem justa. Isso faz com que o bretelle não fica se mexendo. Porque quando o bretelle fica se mexendo, rola atrito. E quando rola atrito, rola assadura. Resumindo, velho. Esse aqui é o melhor bretelle do mundo. É o melhor bretelle do mundo. Ele é caro? Ele é caro. É difícil de achar no Brasil? É. Até tem a Assos no Brasil. Olha só, Assos do Brasil. Inclusive, estamos usando o Assos de vocês. E vocês nem são parceiros aqui da gente, tá? Só fica a dica. E, galera, esses bretelles aqui a gente comprou fora do Brasil. Teve um amigo nosso que foi e nos trouxe de presente, um pra cada um. Então, a gente tem exclusivamente esses bretelles. É bem difícil achar aqui no Brasil. Tem até no site da Assos Brasil. Vocês podem até encontrar. Vocês vão ver que o preço é absurdo. Mas eu vou te falar que, por um rolê desse, acho que se eu tivesse com outro bretelle, eu estaria bem lascado. Então, resumindo, esse aqui é o bretelle Assos. Pra quem quiser saber mais, procura aí Assos, que vocês vão ver. Assos. A-2-S-O-S. Assos. Inclusive, como eu já disse, é o bretelle que o Nino usa. Então, né? Já tá explicado. É isso aí. Bom, sobre as dificuldades durante o rolê, né? Durante esse desafio. Pra mim, no caso, pedalar à noite é uma coisa que eu não sou um fã. Eu não gosto muito. E eu não tenho costume de pedalar à noite. Porque eu não gosto. Então, pra mim, foi um desafio muito grande. Assim como foi naquele desafio da Aparecida, que era uma prova que começava à noite. Dessa vez, também foi bem difícil, cara. Então, é... Mas a gente escolheu justamente começar no fim, quase no começo da noite, né? Fim da tarde, às quatro da tarde. Por quê? Pra gente evitar o sol e o calorzão que tá fazendo aqui em São Paulo. E evitar esse calor durante o dia. E também pra gente conseguir fazer belas imagens e pegar os lugares mais legais e icônicos durante o nascer do sol. Que é o Cantagalo, que é São Bento do Sapucaí, a Luminosa. E a gente conseguisse chegar de dia em Aparecida. E ocorreu tudo bem. E essa foi a nossa estratégia. E, cara, pedalar à noite foi difícil? Foi, né? Inclusive, o sono. Foi uma outra dificuldade. Porque brigar com o sono, velho, é uma guerra perdida. Não tem jeito. Chegou uma hora que a gente tinha pedalado 200km. Nem, acho que tava 180km. E chegou um momento que falou, não, velho, eu preciso parar. Descansar pelo menos meia hora. Foi onde eu tirei um cochilo. Foi esse mini cochilo que me ajudou a finalizar esse rolê. Então, sim, a gente dormiu na escada de uma igreja lá. Na cidade de Paraisópolis. E foi onde deu aquele up. A hora que eu acordei, eu tava muito melhor. E foi onde a gente conseguiu finalizar o rolê. Então, sim, esse cochilinho de 30 minutos foi muito, mas muito bom. As subidas também foram muito difíceis e surreais. Até porque subi 8 mil metros em uma tacada só, velho. Não é pra qualquer um e não é uma tarefa fácil. E a parte mais difícil foram as duas últimas subidas, que é a subida do Campista e a subida do Horto. Ambas as duas já em Campos do Jordão. Então, só faltava as duas pra gente conseguir descer Pedrinhas, Gomeral, e chegar na retona de 22km até Aparecida. Então, essas duas últimas subidas foram assim pra... A gente subiu ali a 5, 6 por hora, só pensando no final desse rolê. Bom, e a chegada e a Aparecida foi uma coisa assim maravilhosa. Um sentimento de dever cumprido. Eu até falei que eu tava afebril lá na live que a gente fez. E realmente tava de tanto esforço. De sono, de fome, de tudo. E só pensando num banho e numa boa cama. E realmente foi isso. A gente chegou no hotel depois, cara. Pá, apaguei. Tomei banho, deitei, apaguei. Pum, desligou a chave. É, cara, e foi isso. A gente conseguiu fazer o caminho em 21 horas, totalizando tudo. Com as paradas de comer, desse cochilo e tudo mais. Sendo que foram 17 horas e meia em cima da bicicleta. Ou seja, é muito tempo. Então, haja a bunda, haja a perna, haja a disposição, haja treino. E logicamente que sem o apoio que a gente teve, né? Logicamente a gente, além de pedalar, a gente tinha que gerar o material. Gravar material pro documentário. Então a gente teve o Boi como cinegrafista. A gente teve o Philips como fotógrafo. E a Mariana como coordenação e produção do rolê. Então essa galera, além de gravar, além de tirar foto, além de coordenar tudo. Eles também faziam o nosso apoio. Então foi um trampo surreal virar madrugada. Tava todo mundo igual o zumbi. Parecia que tava todo mundo drogado. E realmente foi isso. Mas deu tudo certo. Ainda bem. Então se liga, dia 26. O rolê vai estar no ar. Presta bem atenção. Aciona o sino na home. Fica ligado no nosso Instagram que lá vai ter todos os detalhes certinho. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade do que rolou. O que eu não falei ou esqueci de falar. Pergunta aqui nos comentários. Que eu vou responder pra vocês sobre isso. Então é isso. Até dia 26. Se liga no comentário Caminho da Fé em um dia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho